Mas deixa eu fazer uma pergunta que está lá fora. Se sair hoje em dia... Aqui não é Lagoa CoraCena, aqui é o que é. Então, essa determinação que você está fazendo, que não é a determinação do clube. Que nós vamos criar um grupo de trabalho para estudar. Pode ser a mesma coisa, mas nós não podemos falar dessa forma aqui, senão não tem sentido nenhum, porque a gente está aqui. É o que foi definido pelo Lagoa CoraCena. Pronto, para quem nós estamos aqui? Desculpa, desculpa. Desculpa. Aqui eu já estou desgotado. Não, não, por favor, por favor. Por favor, pessoal, a voz do... Senhor pessoal, pessoal, a fala do Paulo, desculpa, me parece com sinceridade, assim. Que vai contra a construção de consenso, a posição de intransigência. Exatamente. Por que eu estou falando isso? Porque em nenhum momento, em nenhum momento, estamos propondo aqui, o que estamos propondo aqui, em nenhum momento, revoga a FMP. O que a gente precisa ter, como cidadão, inclusive, é o senso de responsabilidade do que cabe à prefeitura e exigir também o que cabe ao Estado. A gente tem que compartilhar as responsabilidades do Estado. A gente não tem que assumir exclusivamente, como município, o que é FMP, o que é Parque Estadual, o que é Parque Municipal. A sua fala fica aparecendo para todos, que a gente está propondo aqui a revogação do decreto da FMP, quando isso não é verdade. Mas não está reconhecendo no plano. Estamos reconhecendo. Não aparece no mapa, não reconhece. Ela é válida. Mas por que não está no mapa? Então, se for uma coisa simples, ponha no mapa de zoneamento, você resolve tudo aqui, está todo mundo feliz. Aí vamos partir para o segundo momento, vamos ter um negócio do jeito. Gente, porque não cabe ao plano diretor... Ah, desculpa, Parandir, mas não... De limitar essa... Não, essa é a discussão. Todos os planos diretor aí, ponha as FMPs... Parandir, você sabe muito bem que o Ministério do Federal não vai aceitar isso. A gente é idiota, a gente não é idiota. A gente vai fazer uma trabalhada, não é? Tinha um consenso. O nosso objetivo é construir um consenso. Mas aí traz a proposta para discutir o consenso. Você está encaminhando a Câmara... Você não está discutindo, você está exigindo que a sua oposição... Não, a Prefeitura respeita o mapa do FOMAM, é isso que a gente está pedindo. Só isso. Apenas isso. Eu acho que a gente pode fazer uma próxima reunião com a Secretaria de Meio Ambiente presente, com a Secretaria Executiva, e você vai ver que a posição da Prefeitura é essa. Eu estou aqui como porta-voz. Só isso. Entrando aos 40 e 50 segundos do tempo, que a gente vai fazer três, não perdendo cinco anos. Então, o que eu entendi de tudo isso é que foi empunhado esse limite. A gente precisa conhecer essa emenda para ver se essa emenda define precisamente esse limite. Porque se ela definir precisamente esse limite, a gente não tem rumo de negociar. O que é que o plano diretor vai definir o limite? Ele está resguardando aquela área para ser uma área de proteção. Se ele está resguardando aquela área, nas outras áreas tem que ter outros usos previstos. Não tem uso de uso de proteção do solo, não é o plano diretor. Não tem uso de uso de proteção do solo. Não tem uso de uso de proteção do solo. Eu entendi. Se define uma área de proteção integral, a outra área deve ter um grupo de proteção. Eu participei, eu participei do plano diretor, pela UF, eu participei do plano de 92. Todas as APP foram roubadas na sua demanda. Eu participei do plano diretor, pela UF, eu participei do plano diretor, pela UF. Eu participei do plano diretor, pela UF. Gente, olha, eu acho que... Peraí, antes de vocês saírem, eu quero terminar dizendo o seguinte. Dá um minuto para a gente terminar. Olha, vamos terminar. Eu acho que não foi nenhum passo para trás. Eu acho que a gente viu, a gente ouviu a proposta. A gente vai acompanhar as discussões na alerta da mesma maneira que estávamos acompanhando até então. Não vamos fazer proposta de grupo de trabalho agora nenhum. Vamos esperar o que está acontecendo, ter uma outra conversa com a Prefeitura. Vamos continuar com esse assunto. Mas não dá para a gente criar um grupo de trabalho nesse momento ainda com muita insegurança que nós estamos sentindo. Eu estou sentindo ainda de segurança, entendeu? Eu acho que o trabalho, em princípio, que foi feito aqui, parece um excelente trabalho. Mas que precisa de afinar uma sintonia fina. E essa sintonia fina precisa ser analisada com calma. A gente não tem essa possibilidade de fazer isso. Me impressionaram várias pessoas que a gente tinha que decidir alguma coisa ou hoje aquilo. Não tem condição de decidir. Não tem condição de conversar muito ainda. Olha, eu agradeço a todos, para esse mundo, você, Maria Diego. E eu sei que isso é muito cansativo. Eu tenho que estar cansativo para todos nós, entendeu? Todos nós, porque lancei as perguntas. A gente... Muito obrigada. Muito obrigada.